Você gosta de aproveitar a área externa? Sabe aquela coisa do sol, calor, piscina, churrasco? Então, hoje eu tenho umas dicas especiais pra você incrementar a sua área externa. É uma delícia reunir os amigos, tomar um banho de piscina, ficar o dia inteiro batendo papo descontraído. Você precisa ter um lounge pra você receber teus convidados, ou seja, pra piscina, ou seja, pra um final de tarde, regada uma champanhe. Então, a tendência agora, são móveis baixos. É moderninho, sabe? É gostoso, é descontraído, você não fica naquela posição mais formal. E daí, pra que a gente não tenha aquela preocupação de ficar, tira o cushion, bota o cushion de volta, você procure usar tecidos que sejam waterproof. Quando você fala em área externa, você pensa em relaxamento. Às vezes, a tua casa dá pra um lugar onde o pôr do sol é lindo, ou mesmo nascer do sol. Você tem que ficar num lugar de frente pra essa natureza, onde você possa realmente se inspirar pra começar um dia, ou até mesmo pra você fazer aquela avaliação de final de dia. E aí, o que seria legal, a gente chama de feijão, mas são, assim, uns cushions bem molinhos, que te abraçam. E também, da mesma forma, eles são de material waterproof. Esquece, deixa lá e aproveita a vida. Se você tem uma piscina com aquele encaixe pro guarda-sol, é perfeito. Agora, se a sua piscina não tem esse encaixe, você pode usar aquele outro tipo de guarda-sol, que ele fica na lateral. E aí, ele coloca aquela sombra pra você, porque, gente, Miami, natureza, sol, verde, céu azul, não pode deixar passar. Tem que aproveitar muito. Área externa, sinônimo de relaxamento. Tchau, tchau.